Olha eu aqui de novo Faz um printzinho Imprime e coloca no lugar importante As principais geometrias, tá? Vamos lá Ele coloca aí Considere as moléculas de NH3 Vamos considerar logo A primeira que ele falou NH3 Nitrogênio é família 5A Ou 15 Então sobra um par Essa molécula tem geometria o que? Piramidal Piramidal Tá bom? Então é a primeira, né? É polar, tá certo? Sobra o par é polar Muito bem A segunda, CH4 CH4 é um metano Um hidrocarboneto Um composto orgânico, né? Só tem, olha aí Quatro ligações e todos Quatro hidrogênios ligados Quatro ligações Ela é uma ligação Desculpa, uma molécula Tetra Hédrica Hédrica E a molécula É uma molécula o que? Apolar Aí ele fala CO2 CO2 Gás carbônico Olha aqui O dupla O dupla Vê bem A gente tem o que aí, pessoal? Duas ligações Que a gente conta a dupla Como uma ligação, né? Uma de um lado Uma do outro Duas ligações E dois ligantes iguais Molecula polar E ela é Linear Que bonitinho, né? E por último Água Água Que Você tem aqui, ó Família 16 Ou 6A Sobrando dois pares É uma molécula polar E é Angular Então A resposta Que ele quer Linear Quem é linear? CO2 Angular Água Piramidal NH3 E quadrangular Tetraédrica É O CH4 Logo Questãozinha Bem interessante, né? Um beijo Ó Segue o canal, hein?